53? Buscar em home, em casa? É isso aqui mesmo? É isso aqui? Como é amigo? Gineret, venha homem, venha! Venha brincar, venha! Vamos, bro! Muito obrigado aí, Shael. Hello! Bem relaxado! Bem relaxado! Bem relaxado! Tô louco, já? Meu Deus, alguém acorda o Felipinho aí que o Natal chegou mais cedo. Uhul! Alô, Natalina! Cheio de presente, cheio de presente, saco, viu? Nice, brother! Let's go! Tchau! 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 Tchau!